Aleluia, Espírito Santo de Deus Como um passarinho ferido pelo predador E ainda veio o mal deserto na escuridão Tudo parecia acabado, estava completado a morrer Foi quando eu encontrei o bom sabaitano Foi quando eu encontrei o bom sabaitano Eu vi nova vida, me fez vencedor Por obras feridas Eu vi seu amor Seu amor Posso voar livremente para onde eu quiser Posso cantar hoje Pois longe Por liberdade Olha só Pois as feridas já foram Para onde? Para onde? São Cristo Aleluia Aleluia Seu amor Pois as feridas já foram Saratão Saratã Sou eu Sou eu Como passar Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor